Bora aí, metalerada! Vamos falar de Paul Diano Iron Maiden, aliás, hoje é aniversário do chefão Steve Harris, 65 anos, baixista, fundador do Iron Maiden, onde o Paul Diano foi o vocalista no início da banda, não foi o primeiro vocalista, mas foi o primeiro vocalista a gravar, gravou os dois primeiros discos super clássicos, e aí seguiu carreira solo, uma longa história, porém o Paul Diano de uns tempos para cá tem passado por maus bocados, problemas de saúde muito sérios, ele já teve que operar os joelhos e agora tem que operar novamente, tem estado em cadeira de rodas já há um bom tempo e está aguardando por uma oportunidade de fazer a cirurgia no serviço de saúde pública lá do Reino Unido, que embora seja muito melhor que o de muitos países, eles ainda assim têm dificuldade, né? Acho que essa fase de Covid deve ter complicado as coisas, porque diz que o Paul está esperando já há 5, 6 anos para fazer essa cirurgia, não aguenta mais, então ele precisa fazer com uma certa urgência e vai ter que pagar, só que é caro, custa 20 mil libras, né? E ele não tem essa grana, por isso foi feito um crowdfunding, eu divulguei aqui no canal inclusive, né? Uma vaquinha virtual para arrecadar uma grana para ajudar o Paul Diano, por isso ele fez um vídeo agradecendo, mas ainda está muito aquém de conseguir o resultado, até agora não chegou a 9 mil libras o crowdfunding, né? Ele fez esse vídeo aí agradecendo aos fãs, eu vou dar um play aqui para a gente ver, deixa eu só ampliar a tela, peraí. Oi, pessoal, eu só quero dizer obrigado a Castro, primeiro, por assustar esse vídeo para mim, que é absolutamente incrível, e foi um grande surpresa para receber aqui também, obrigado, e eu também quero dizer obrigado a todos os que estão assistindo hoje, que estão assistindo hoje, e eu realmente aprecio isso, não deservei, mas eu realmente aprecio isso, porque eu quero ir para o pessoal e 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 ir para o pessoal. Pois é, Paul Diano, então, agradecendo a todo o suporte, a ajuda dos fãs e tal, dizendo para o pessoal se cuidar, ficar bem, e que pretende seguir em frente, mas ele está aí com essa pendenga, para ajudá-lo, vejam só, um fã brasileiro, músico brasileiro, que vive nos Estados Unidos, resolveu fazer uma série de eventos para ajudar na arrecadação, né? Esse cara se chama Leo Lee Rock, e ele vive na Flórida. Eu vou compartilhar aqui a imagem do Facebook dele, onde ele está divulgando esses eventos. Deixa eu ver aqui, o Leo Lee Rock conheceu o Paul Diano aqui no Brasil, quando o Paul veio para cá com a turnê de 30 anos do disco Killers, né? Isso foi em 2001, né? Se a minha cabeça não está vacilando, acho que é isso. Está aí, ó. E aí, na ocasião, ele conta que conheceu também o dono lá do bar Carton Horses, né? Em Londres, que é o bar onde o Iron Maiden fez as suas primeiras apresentações, né? Na época com o Paul Diano, claro. E foi o dono do bar, que é o Castro Pergonini, é isso? É Pergione, Pergione, né? Castro Pergione. Foi ele que criou esse crowdfunding para ajudar o Diano, né? E aí o Leo, esse músico brasileiro, falou frustrado, né? De ver essa situação toda acontecendo, vendo que pouca gente se importa com artistas icônicos, eu comecei a agir. Contatei o Castro e resolvi fazer shows para ajudar o Paul, que está em cadeira de rodas há mais de 10 anos. É uma bonita iniciativa da parte dele, né? Ele criou esse evento aí, ó. Warm Up Supporting Rock and Roll Leoli Rock Band Ambush Insult to Injury São três bandas, né? Que vão se apresentar, estão se apresentando hoje, dia 12, né? Mas tem mais dois eventos agendados All Tips and Donations Go to Paul Diano Cart and Horses Benefit Além desse evento aí, tem mais dois eventos agendados pra acontecer lá na Flórida Olha, essa é a página da banda dele, né? Leoli Rock Band Quem quiser seguir aí no Facebook E é muito bacana, ele está tendo essa iniciativa Mas ao mesmo tempo é triste, né? A gente pensar que um cara como o Paul Diano que é tão famoso no mundo inteiro passando por essa situação de dificuldade e, mesmo assim, fazendo crowdfunding tendo dificuldade de arrecadar o dinheiro, né? Se a gente parar pra pensar Pô, o Iron Maiden está sendo cogitado pra entrar no hall da fama do rock lá O próprio Paul Diano está na lista de convidados, né? Será que não dá pros caras ajudarem, né? Tipo o Steve Harris Os caras da banda que certamente tem muito dinheiro Poderiam ajudar, né? Enfim, não se sabe qual é a relação que os caras têm no fundo qual é o que aconteceu no passado, né? A gente sabe que o Paul Diano é um cara que viveu uma vida bem louca, né? Cometeu muitos excessos muito desses problemas de saúde dele é por causa desses excessos Mas é aquilo, quem não erra, né, cara? E todo mundo tem direito de ser ajudado, né? Merece ser ajudado O cara está passando por uma dificuldade aí E aquilo, pra gente aqui brasileiro ajudar na arrecadação de dinheiro é sempre difícil, né? Porque você vê a quantia que está precisando pra ser arrecadada é 20 mil libras Em reais, isso sai mais de 150 mil reais Complica demais, né? Porque o real em relação à libra está quase 7, né? Mais ou menos Mais de 7 já pra dar esse valor aí, convertendo Então é bem complicado pra gente conseguir somar, né? Eu tenho certeza que boa parte desse dinheiro que já entrou é de brasileiro, mas fica longe do pra chegar lá no objetivo, né? Então talvez os americanos mesmo através desse brasileiro que teve a iniciativa possam ajudar mais já que o dólar é um pouco mais próximo da libra, né? E eles costumam ter um pouco mais que a gente Mas é interessante ver um brasileiro novamente na vida do do Paul Diano que é um cara que já viveu aqui no Brasil que tem filhos brasileiros que torce pelo Corinthians Então boa sorte pro Paul Diano Desejamos tudo de melhor pra ele Certo? É isso Se você curtiu esse vídeo deixa um like aí um joinha E quem não for inscrito no canal se inscreva aqui na bolinha que vai aparecer tem vários vídeos do Maiden aí pra vocês assistirem Ontem mesmo postei aqui falando do Blaze, né? Outro ex-vocalista do Maiden Do Adrian Smith também eu falei ontem, né? Da música nova dele com o Rich Kotze Então agora no final do vídeo aparece a bolinha pra se inscrever quem não for inscrito no canal Certo? É isso aí Valeu Fechou Até a próxima Tchau 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 Tchau